e você sabia que Deus dá ordem a seus anjos para nos guardar quando você estiver em um momento de aflição ou de perigo não tenha medo de pedir para que Deus envia anjos para te proteger agora que você já tem esse conhecimento vamos orar ao senhor senhor Deus todo poderoso venho diante de ti agradecendo por tua proteção e cuidado constantes confio na tua palavra que diz que o senhor é quem me guarda o senhor é a minha sombra a minha direita salmo cento e vinte e um versículo cinco peço-te que por teu amor e misericórdia envies teus anjos para nos proteger e guiar hoje clamo especialmente pela presença do arcanjo Miguel aquele que segundo a tua palavra luta em favor do teu povo assim como em Daniel doze um onde ele é chamado de grande príncipe que defende os filhos do teu povo peço que ele se posicione ao nosso redor como guardião e protetor contra todo o mal que ele nos defenda de todo o perigo mantendo-nos seguros de qualquer ameaça física e espiritual pai também lembra o que foi dito em apocalipse doze sete onde Miguel e seus anjos lutam contra as forças das trevas que essa mesma proteção seja uma realidade em nossas vidas que sob tua autoridade Miguel esteja ao nosso lado fortalecendo nos em meio às lutas e intercedendo por nós senhor reconheço que somente em ti encontro segurança e sei que nenhum mal pode prevalecer contra o teu poder que tua presença nos envolva e que o arcanjo Miguel e seus anjos fiquem ao nosso redor guiando nossos passos e protegendo nossa vida e a vida daqueles que amamos em nome de Jesus eu te agradeço e confio na tua proteção constante amém